Na cidade de Medina, a polícia militar realizava um patrulhamento quando se deparou com um adolescente de 17 anos no meio da rua em atitude suspeita. Ao ver os policiais militares, o suspeito tentou fugir, tendo retirado o objeto da cintura e arremessado por cima do portão de uma casa. Ele foi alcançado em contato com a moradora do imóvel, onde o objeto foi arremessado. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 635, essa que aparece aí, com numeração raspada e carregada com oito munições. Um celular também foi apreendido. É um menor, né? Menor, né? A arma está com a numeração raspada, é uma arma que está irregular. O fato de ser menor, mais irregular ainda, né? É, porque ele teria que ser maior de 18 anos. E para adquirir uma arma, ele tem que ter mais de 25 anos?